Música Olá alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Hoje falaremos sobre projeto de texto. Trava-se de uma maneira de organizar o seu texto mesmo antes de começar a redigi-lo. A ideia é que você pense nas ideias do seu texto antes mesmo de colocá-las na redação final. E aqui cabe um comentário valioso. A parte do texto que cuida das ideias chama-se coerência. Um texto incoerente é aquele que as ideias não têm relação. Um texto que começa falando de uma coisa termina falando de outra, isso é um caso de coerência. Mais do que isso, quando as ideias são inviáveis ou fracas, também temos um indício de incoerência. Veja o exemplo. Música Ora, veja. Se todos sabemos que há tempos não podemos ser surpreendidos, Ora, se todos sabemos há tempos não podemos ser surpreendidos. Note que o problema é de organização de ideias. O problema é de coerência. O projeto de texto procura remediar esse tipo de problema. Entretanto, há alguns tipos de projetos de textos. Hoje falaremos somente sobre o projeto de texto do texto dissertativo. Lembremos-nos de que estamos falando de uma segunda etapa posterior à leitura e à ressignificação da coletânea de textos. Portanto, aqui, o interessante é que você incorpore as ideias abstraídas da coletânea no acervo de ideias que usará para compor o seu texto. A primeira coisa a se fazer em um projeto de texto dissertativo é elaborar a tese. Para tanto, pense em uma ideia relacionada aos textos da coletânea que possa ser defendida. Apegue-se a apenas uma ideia a ser defendida. O recorte temático é a ideia que você defenderá considerando os textos da coletânea. A própria nomenclatura é a esclarecedora recorte. Trata-se de apenas um aspecto do assunto que será defendido no seu texto. Algumas vezes, as propostas já nos oferecem um recorte temático. Então, é só segui-lo. Outras vezes, o candidato deve, a partir da leitura da coletânea, escolher o seu próprio recorte temático. Ainda sobre a tese, você tem que saber que ela é a parte principal do seu texto. Ela é a síntese das ideias que você desenvolverá. Se pudéssemos resumir nossa redação de 30 linhas em apenas uma frase, a frase seria a tese. A tese sacada é saber que a tese deve ser uma ideia passível de ser desenvolvida em um texto de aproximadamente 30 linhas. Em seu projeto de texto, procure escrever sua tese em apenas uma frase. A frase deve ser afirmativa e deve explicitar sua ideia sobre o assunto. Depois, pense em três motivos que reforçam sua tese. Por exemplo, se o tema for violência na escola, sua tese poderia ser A violência na escola é um problema social que deve ser encarado com muita responsabilidade e importância pela sociedade. Consenhando a referida tese, devemos pensar em três argumentos que a defendam, ou seja, que mostrem que ela é realmente importante e que merece ser desenvolvida. Uma técnica interessante é se perguntar por quê? Por que a tese é viável? Por que a tese deve ser tomada como um ponto de vista válido? Bom, escreva três porquês respondendo às primeiras perguntas em um papel. Agora, reescreva sua tese em poucas palavras. Mais uma variável. Inicie essa reescrita com a expressão Dados os argumentos, pode-se dizer que... e continue. Na verdade, essa frase, dados os argumentos, pode-se dizer que... Provavelmente será dispensada na produção definitiva do seu texto. Mas isso é conversa para outra hora. Agora, a ideia é tão somente ensinar você a organizar seus pensamentos de modo que se sinta seguro para desenvolvê-los. Por agora, é só. Um grande abraço. Nos vemos em muito breve. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho